O seguinte método de digitação utilizando apenas as linhas da HIMSS é chamado de Terminal Cripboard ou Área de Transferência. Basicamente, ativando essa modalidade no terminal para leitor de tela, num iPhone, num Android, você primeiro escreve na sua linha Braille e ao apertar uma tecla, que no caso seria o Enter, o texto é transferido para o seu dispositivo. A grande vantagem disso é que você pode navegar com os comandos da linha Braille de maneira mais intuitiva e produtiva, fazendo as correções necessárias antes de mesmo escrever no telefone. Então eu vou ativar o recurso, que seria com a tecla Enter, mais a barra de espaços, mais os pontos 2 e 4. É um comando que tem que ser feito com as duas mãos, então com a minha mão direita eu aperto a barra de espaços Enter, e depois os pontos 2 e 4. E está escrito aqui em Braille, Área de Transferência. E eu vou escrever um texto. Eu estou testando. Confiro na minha linha. Está ok. No aplicativo Notas. No aplicativo Notas do meu telefone. Então eu escrevi aqui um texto. São duas linhas. Eu posso fazer o scroll, o deslocamento. Posso rotar o cursor com qualquer um dos botões. Sempre na linha Braille. O telefone está guardando esse texto. Agora, para transferi-lo, eu vou apertar Enter e as palavras vão sendo escritas na tela. Espaço, eu, espaço, estou, espaço, espaço, no, espaço, aplicativo, espaço, 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 meu, telefone. Todo o texto foi escrito. Então agora, para ler. Saída Braille, entrada Braille, oito linhas, palavras. Você volta para o início e está escrito perfeitamente. Eu estou testando no aplicativo Notas do meu telefone. Se quisermos continuar a escrever um texto, voltamos para a área de transferência. Com o mesmo comando que eu falei anteriormente. Enter, espaço, pontos, dois, quatro. E continuamos escrevendo. Hoje está chovendo. Confirmo que está bem escrito aqui. Eu errei. Em vez de chovendo, escrevi chovendo. Então eu faço a correção necessária. E aperto Enter. H, espaço, hoje, este é o CH. Ouvindo. Meu telefone, hoje está chovendo. Ele adiciona, ele acrescenta esse texto seguidamente do... Do, eu estou testando o aplicativo Notas do meu telefone. É uma maneira perfeita de você utilizar uma linha Braille da RIMS com o dispositivo iOS. Então, é a maneira mais legal de você testar esse modo de escrita com essa área de transferência. Para mais informações dos nossos produtos, visitem o seu site. www.tecnovisao.net E aí E aí E aí E aí E aí